FIJÃO TROPEIRO 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 FIJедro FIJ antibiot FIJENS TROPEIRO FIJIDRO FIJ совет E olha quando já se vão voar, quando já se faz amarelo Cheia, oh cheia, olha perto do bar que vou jogar Cheia, oh cheia, olha perto do bar que vou jogar Olha que eu vou jogar, água, minha água E olha quando já se mexe o mar, quando já se faz amarelo Cheia, oh cheia, olha perto do bar que vou jogar Cheia, oh cheia, olha perto do bar que vou jogar Olha que eu vou jogar, água, minha água Oh, água, minha água Oh, água, minha água Olha que eu vou jogar, olha perto do bar que vou jogar Olha que eu vou jogar, olha perto do bar que vou jogar